A continuação da entrevista com o prefeito Castelo. Prefeito Castelo, sobre a educação. Bom, a educação é uma base principal para todo e qualquer município, principalmente o Biguaçu. Nós fizemos um projeto, que é a PEC, no município de Biguaçu, dando incentivo aos nossos professores para que o aluno tivesse uma boa compensação com essa compensação que a gente fez para os próprios professores no município. Então, eles trouxeram um resultado do IDEB. O nosso IDEB era baixo, era em torno de 3,8, se não me falha a memória. Hoje nós estamos com 4,3. Então, teve uma evolução boa, com base no aluno. O que tem que responder é a eficiência do aluno. E esse trabalho que nós fizemos, também estamos melhorando a escola física. Além de nós investindo no professor, nós estamos também investindo nos prédios. Os prédios todos estavam com problema de chope dentro, muro mal pintado. Então, nós estamos fazendo essas reformas, gradativamente, e como nas creches também. Nós abrimos também a creche colônia de férias, que o Biguaçu não tinha. O Biguaçu não tinha colônia de férias. Os pais precisavam trabalhar e não tinham deixado os filhos. Então, esse ano nós deixamos três creches abertas, com pagando a extraordinária dos professores. E os pais puderam tranquilamente trabalhar. Isso também é um conforto para o município. Então, é uma evolução na área da educação, nós cuidar bem das crianças infantis. O pai puder trabalhar, saber que o filho está bem. Então, isso é uma evolução. Quanto à questão, num todo, da educação, nós entendemos que a base está na criança desde o pré-adolescente. Desde infantil até o pré-adolescente, onde ela vai gradativamente se formando para ter uma boa base depois no ensino médio e superior. E isso nós estamos trabalhando no município do Biguaçu, através das reformas. Novas escolas, que eu entendo que nós temos que fazer na região dos fundos, que ali está crescendo bastante as habitações verticais. Como a questão do Bom Viver também, nós devemos ter uma escola nova. Já pediu o governo para fazer, que ali a região nós já fizemos a nossa. A escola Tânia Amara está muito ruim e ela precisa melhorar. Está sendo feita uma reforma agora, mas não vai ser o suficiente. Nós já solicitamos uma escola nova, como também na localidade de Santa Catarina. Precisamos, né? Isso já estamos afinando, uma reunião junto ao secretário nos próximos dias. E vamos ter ali uma escola. Ali, possivelmente, uma parceria com o Estado, nós vamos fazer uma escola nova naquela região. E precisamos continuar investindo nessa área. Isso o município não pode parar de investir. As creches também, temos duas creches para começar nova. A terceira foi no impacto de vizinhança que nós conseguimos, vamos construir também. E, então, a educação é uma questão que o governo tem que encarar de frente e fazer esse trabalho para a população cada vez melhor. E na questão da habitação, Cachelo? A habitação é uma situação muito importante também. Nós temos as pessoas que estão em área de risco, pessoas carentes. Nós temos no município de Biguassu pessoas que ganham muito mal, ganham salário muito baixo. Nós estamos afinando com a Caixa Econômica o primeiro empreendimento pela total engenharia nos fundos de Biguassu, na rua Homero de Miranda Gomes. E ali devemos ter um empreendimento em torno de 400 apartamentos para atender de 0 a 3 salários para pessoas que já moram há mais de 3 anos no município de Biguassu. E que seja dessa carência de 0 a 3 salários para atender essa demanda. O segundo empreendimento, estamos trabalhando aqui na região da Saudade, no município de Biguassu, que ali, desde o Prado até a Saudade, em Cruzilhada, nós temos situações também para resolver. Isso também está bem alentado com a Caixa Econômica. Estamos fazendo as inscrições junto à Secretaria do Planejamento e Assistência Social do município para a gente já ter esse cadastro pronto na hora de contemplar essas pessoas. Além do processo, estamos trabalhando em parceria também com a Coab, que fica também na rua Homero de Miranda Gomes, que é no mesmo sentido, de 0 a 3 salários. Mas isso tem data para começar essa construção? Sim, está bem adiantado. Eu acredito que o primeiro que vai iniciar agora, nesse primeiro semestre, ainda deve ser da Total Engenharia, através da Caixa Econômica, onde o projeto já está todo pronto, já está aprovado pela Caixa Econômica. Só faltam alguns ajustes de contrapartida do município para nós darmos início a essa obra. Obrigado pela entrevista.